Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, mais uma vez juntos aqui com vocês para mais um programa Cabeça Pra Cima Muito obrigada por nos receber aí na sua casa para que possamos juntos refletir sobre temas que fazem diferença em nossa vida É muito bom estar com você A Rede Boas Novas chega até você não só pela televisão aberta mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E pelo site, pela internet a gente consegue estar com você em qualquer lugar do mundo Isso é muito bom Não precisa nem ser só dentro de casa Gosto de lembrar que você pode também nos assistir pelo seu tablet, pelo seu smartphone Isso faz com que nós estejamos com você literalmente em qualquer lugar que você esteja Já baixou o aplicativo da Boas Novas? Baixe o aplicativo Porque aí, além de ver a nossa programação você vai ter acesso a informação informação bacana, informação atualizada É a Boas Novas pertinho de você levando o amor de Jesus para toda criatura Essa é a nossa missão Nosso registro diário é um registro também de agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas Você que já entendeu o tamanho do nosso desafio Já entendeu o quanto é difícil a gente fazer uma televisão com princípios cristãos E portanto você se coloca na brecha Você ora pela Boas Novas Você contribui financeiramente para que nós possamos cumprir a missão de estar no ar 24 horas por dia com programação de qualidade com programação abençoadora Você abençoado e você também abençoa vidas através da rede Boas Novas Esse é um entendimento muito importante porque muitas vezes nós não podemos ir ao campo falar de Jesus Mas aí a gente envia pessoas A gente envia instituições para que façam isso Quando você semeia aqui na Boas Novas é exatamente isso que você está fazendo Você está enviando as ondas do rádio as ondas do satélite a televisão chegando até onde você não pode chegar para falar do amor de Jesus Muitíssimo obrigada, querido semeador Que Deus abençoe você Que ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida sobre a vida da tua família te recompensando com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais Por quê? Porque o Senhor quer te ver bem também quer te ver com vida plena e abundante Você que ainda não é um semeador mas tem sido abençoado com a nossa programação vai aqui o nosso desafio também diário Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Nós queremos que o Senhor mova o teu coração Nós oramos e rogamos ao Senhor para que ele faça isso e que você se torne um semeador Para isso basta você ligar para o 212-6300 ou entrar no nosso site www.boasnovas.tv E rapidinho você vai poder se tornar um semeador Você vai poder dizer Eu também faço parte desse exército Eu também sou um missionário junto com a Rede Boas Novas Que o Senhor te abençoe e te guarde Não porque você vai se tornar um semeador mas porque você é um servo de Cristo Porque você é uma pessoa amada É uma pessoa querida 212-6300 Ou www.boasnovas.tv O endereço certinho para você se tornar um semeador Muitíssimo obrigada a todos vocês Cabeça para cima de hoje Quer conversar com você Sobre um tema muito interessante Na verdade Muito se tem discutido Falado Questionado Sobre a questão da participação do cristão Na vida social, política, econômica, cultural De um país Mais especificamente Do nosso país Será que o cristão deve ou não deve participar? Polêmica relevante é essa? Vamos ver Uma outra questão que se tem falado muito É sobre a questão do evangelismo integral O que é esse tipo de evangelismo? O que é que ele representa? Como podemos divulgá-lo? Como podemos viver esse evangelho? Afinal de contas, evangelho é para ser vivido E tem uma outra questão A Bíblia nos diz E nos ensina Que todo cristão Ele deve ser sal e luz Sal e luz Você entende qual é o significado Desse mandamento que a Bíblia nos traz? Qual é a relação entre essas afirmações Que a gente fez aqui? Será que tem alguma conexão? Você vai entender isso No nosso debate Na nossa reflexão de hoje Do cabeça para cima Vamos falar aqui Sobre o papel do cristão Na sociedade Começamos com o nosso informativo Que tem um time especial Para nos ajudar nessa reflexão Nos dias de hoje Podemos ver Quantas pessoas vivem em busca de religiões Para alcançar uma vida melhor O papel dos cristãos É demonstrar através da sua vida O quanto eles são felizes Por já terem encontrado Tudo aquilo que faltava Sendo assim É fundamental Que as pessoas reconheçam isso No povo cristão Pois através da alegria Do amor Da bondade Da fidelidade E de todo o fruto Do Espírito Santo Demonstrado Eles influenciam as pessoas A se aproximarem de Deus Entretanto É necessário Que cada cristão Cumpra verdadeiramente O seu papel Vivendo como luz do mundo E sal da terra Pessoas verdadeiramente responsáveis Comprometidas Dedicadas Que honram com a palavra Pois não apenas Trabalham para agradar ao homem Mas acima de tudo Para agradar a Deus Pois é né Certamente você já passou aí Por essa discussão Papel do cristão Na sociedade Fala-se tanto Sobre essa história Quanto as nossas igrejas Também tem debatido Esse tema Quanto nós entendemos O que realmente Significa participar A gente sempre fala O Estado é laico Desculpa O Estado é laico O que significa Essa história Do Estado ser laico Significa que o cristão Não participa Vamos entender melhor No Cabeça para Cima de hoje Receba aqui no estúdio O Newton Rodrigues Júnior Ele que é psicólogo clínico É também pós-doutor Em antropologia Pela UFRJ Professor universitário Conferencista E psicoterapeuta Ele atua na área de pesquisa Das relações Entre escolas públicas E as religiões Interessantíssimo isso Eu acho Muito interessante Muitíssima obrigada Por estar aqui com a gente Ótimo Ótimo estar aqui Eu acho que o tema É instigante E atual É bom Com a divulgação Recente Da nossa Queda De qualidade de vida E a gente tem Diversos fatores Que eu acho Que a gente pode Pensar nessa participação Do cristão Acho que Teremos um debate Extremamente rico hoje Verdade É a minha expectativa E você aí Estou curiosa Para entender o que é Essa pesquisa Que você faz Da relação Entre escolas públicas E as religiões Um negócio Que está na crista da onda Também Está Muito Tem que estar Ou não tem que estar No currículo de ensino Na questão do ensino religioso A gente vai já já Falar um pouquinho Obrigadíssima Por estar aqui com a gente Tá bom É também conosco Marcos Amaral Ele que é mestre Em teologia E também pastor Da igreja presbiteriana De Jacarepaguá Aqui no Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada Prazer Prazer estar Com você Prazer estar Com os telespectadores E eu espero Que seja Contributivo Nossa conversa Nossa troca De informações Bacana Também Tem uma boa expectativa Sobre isso E completa O nosso time de hoje Roberto Barreto Ele que é coordenador Do projeto Acolher Também é conselheiro Independência Química Pastor da igreja Batista Jardim São Bento Em Bangu Aqui no Rio de Janeiro Muito bom Tê-lo aqui É uma alegria Estar de volta E nesse tema Que é Eu acho que é muito bom Abordar esse tema Nessa época do ano Com a proximidade Do Natal Acho que o espírito Cristão Vai tomando conta Das pessoas E é um tema Relevante E creio que Vai ser edificante Pra quem vai estar Nos assistindo Neste dia Pois é A gente tem falado Tanto sobre isso Tivemos aí as eleições Agora esse ano E sempre surgia Aquela questão De que a igreja Não tem que se misturar Os pastores Os crentes Não tem que se misturar Com a política O Estado é laico Como é que vocês Vêem essa questão Afinal de contas A Bíblia Ela Ela nos recomenda Essa participação Ou ela nos recomenda A não participação Como é que é essa história A Bíblia nos recomenda A defesa dos valores Do reino de Deus A todo tempo A igreja Ela é chamada Ela é provocada Aliás a iniciativa divina É essa Ele quer se comunicar Com o homem Ele quer se comunicar Com o terreno Talvez haja uma confusão De que a igreja Tem que ter uma atuação Política Absolutamente política Porque toda a sua atuação É consequente Sendo consequente É uma atuação política Entretanto O que não quer dizer Que necessariamente Ela tem uma atuação Alinhada com a política Partidária Se faça representar Com a política partidária Porque aí Sendo assim A igreja perde A autonomia De ser denunciante Do Estado A igreja deve ser Um censor Do Estado Defendendo os valores Do reino de Deus E nós sabemos Que é da concepção Do Estado Ele ser corrupto Não é em relação Aquele ou aquele Outro governante É da concepção Do Estado A estrutura do Estado Ela vai colaborar Ela é contributiva Para a corrupção em si E corrupção Não me refiro A questão de dinheiro Mas corrupção É um meio de valores De comportamento ético Se a igreja Entra nessa estrutura Ela perde A sua autoridade De autonomia De ser denunciante Dessa estrutura Se a gente vai Para o Velho Testamento Essa é a grande Faceta do profeta Ele a todo tempo Está numa ação política Mas como um denunciante Como um colaborador Do aperfeiçoamento Do Estado Para abençoar A sociedade Nesse sentido A igreja deve ter Essa relação constante Mas sempre como denunciante Reformador Supervisor Qualquer coisa semelhante Eu penso que Não O papel da igreja Acho que vai além Nós somos Cidadãos de dois reinos Reino espiritual E reino terreno Então enquanto Cidadãos desse reino terreno Nós temos que Nós temos os nossos direitos Temos os nossos deveres E eu acho que a igreja Ela tem que cumprir Esse papel De não Eu acho que iria além Dessa questão de denunciar Mas de interagir E fazer diferença Porque muitas vezes A igreja Ela se coloca Como Uma portadora De uma mensagem Contrária Ao que Nós temos visto No mundo da política Mas em contrapartida Nós também somos nulos Dentro do nosso papel Enquanto instituição Que pode sim Não se associar Mas caminhar Fazendo Desenvolvendo Atividades Obras Que talvez Coloquem sim Uma pressão Em cima do governo Que deveria ser Um papel do governo A igreja fazendo Nós temos visto Hoje Muitas igrejas Desenvolvendo Atividades Que no outro tempo Era uma função Do governo Até mesmo Escolas Igrejas Tendo instituições De ensino Coisa que não Deveria ter Deveria O governo Deveria dar Mas a igreja Dá porque Já pensando Em termos de qualidade Então eu penso que A igreja Ela deve se envolver Sim Mas ela deve Em contrapartida Manter o padrão Porque a gente vê Muitas vezes A igreja Se aproximando De instituições Governamentais Visando Lucros Aproveite Quase que Pessoais Quando deveria Além de ter O papel De denunciante Mas Está realmente Fazendo Diferença Em todas as áreas Inclusive Junto ao governo Eu acho que tem Uma questão Que é muito atual Que é a diminuição Dos espaços De participação Política Na sociedade A gente Hoje Ficou Muito Centralizado Na ideia De partido Político Ou De estar lá Na bancada Evangelica Como se A gente Só pudesse Mudar a sociedade Se a gente Formasse Uma bancada Evangelica No congresso Ou nas câmaras Ou nas assembleias Estaduais E a todos Outros Instrumentos De participação Política Que a gente Tinha Há pouquíssimo Tempo Porque essa coisa De falar Muito tempo Atrás Parece coisa De gente Velha Mas não é Mas associações De moradores Associações De classe Sindicatos E diversas Associações E diversos Espaços Da sociedade Construção De uma sociedade Mais justa Mais fraterna Como princípios Do reino Como diz o Marco Muito bem E como o Roberto Indica Ou seja A gente Tem um papel Importante A fazer Dentro da sociedade E que ficou Relegado Apenas A questão Da participação Partidária Eu tenho Esse sentimento Me perdoe De cortar Eu tenho Esse sentimento Cada vez Que a gente Fala da participação Do cristão Na sociedade Como um todo Parece que a gente Está se limitando A questão Da participação Política Em termos De partidos Políticos De ter que estar No congresso Nas câmaras Municipais Estaduais E etc Quando isso É um pedaço Um pedaço Relevante Um pedaço Importante E a outra Coisa é Será que a questão É participar Ou não Participar Ou a gente Deveria começar A repensar Naquilo que vocês Até já sinalizaram Aqui Na qualidade Dessa participação Eu estou lá Para quê? Eu estou lá Para quê? Qual é a relevância De um cristão Poder estar No comando Estar num partido Político Num local Onde se definem As leis De um país Qual é Qual a importância Do negócio desse? Tem outra questão Você levantou O papel do Estado A questão das escolas A questão Dos hospitais Por aí É papel do Estado Mas é só do Estado Tem tanta iniciativa Privada Que também oferece isso Visando Minimizar o sofrimento Visando Poder interferir De uma forma Mais precisa Na educação No conhecimento No desenvolvimento Racional Do povo Então Onde é que fica O papel Efetivamente Do cristão E da igreja Aqui tem um negócio Assim que o tempo Passa muito rápido Sabe? Eu sou a Celeste Eu acho que a gente Pode começar a pensar Em dois momentos Eu acho que tem Um momento profético Da igreja Como igreja Como instituição Seja ela De qual denominação E de qual cristandade Porque temos também Igrejas católicas Ortodoxas Anglicanos Extremamente importante Nessa participação E temos também Aí temos um outro lado Que é o papel Individual do cristão Dentro dessa sociedade Então quando eu estou Na minha classe De trabalhadores Quando eu estou No meu cotidiano Quando eu estou Parando ou não No sinal vermelho Ou seja Uma coisa Então Eu acho que hoje Cada vez mais A gente tem Duas grandes facetas Uma igreja Como denunciante E aí denunciante No sentido bastante Profético mesmo Ou seja De trazer esses valores Do reino E apontar para a sociedade Olha só Esses são valores Que a gente acredita Que fariam a sociedade Ser melhor Mais fraterna Mais justa Mais igualitária E tem depois A minha participação Individual como cristão Em diversas situações Como cristão Como cidadão Como cidadão Como cidadão Fazendo a diferença Eu penso que O cuidado que a gente Tem que ter É que quando nós Pensamos No nosso representante De repente No senado Na câmara A gente Às vezes Acaba Colocando a igreja Numa situação Mais delicada Quando a gente Pensa na bancada Evangelica A gente vê Que o padrão E o comportamento Passa a ser Quase que igual Cada um Buscando O seu interesse O empresário Busca o seu interesse Para Para o empresariado E a gente vê A bancada Evangelica Buscando o interesse Para as igrejas E não talvez Aí o papel Do denunciante De valores Para o reino Enquanto Cristãos Individuais Muitas vezes Nós nos perdemos Nós não somos Mais o sal Nós passamos A ter Muitas vezes O mesmo comportamento A mesma visão De mundo Que as pessoas Que Nós deveríamos Ter esse papel Diferente Nós deveríamos Olhar para a sociedade Como Jesus Olhava para a sociedade Mateus 9,35 Vai dizer que ele Percorria Todas as cidades E aldeias E ele tinha compaixão Do povo Que andava errante Então o papel Da igreja Em termos sociais Acho que vai além De ter De se preocupar Com o representante Na política Que é importante Mas desde que ele Possa ali cumprir Um papel De falar A bíblia Diz isso Os nossos valores São isso Os valores Do reino Que deve ser o valor De todos Todas as pessoas Independente de cristãs Ou não Deveria ser Isso deve ser denunciado Mas o nosso papel É maior do que isso Isso Talvez essa seja A grande questão A formação do cristão Como é que ela está sendo Essa formação Desse indivíduo Desse É Desse Agente De transformação Desse Sal Dessa luz Para poder Fazer diferença Diante do mundo Eu preciso já ir Para o intervalo Porque tenho que dar Nossa paradinha E volto com vocês Mas eu ainda vou Ficar um pouquinho Nessa questão Da influência Da participação Do cristão A gente tem alguns Exemplos bíblicos Para quem diz Não Cristão não participa A gente tem o exemplo De Daniel A gente tem o exemplo De José Que foram sim Cristãos Que fizeram diferença Fizeram diferença Será que eles fizeram Diferença porque eles Eram cristãos Eu vou para o intervalo E volto com essa questão Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Paz de Deus 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 Paz de Deus